Nossa, não é assim pra que chama, como é que chama, assim tanta coisa Pai, colocou na partitura, fez os arranjos, né, graças a Deus E a orquestra vai louvar, louvou desse compositor Eu gostaria que esse adora é pro senhor, só pra você conhecer, né Não, não, fica de pé o Jonathan, fica aí É o que? Aleluia, aleluia Você pode amaldir o senhor pela vida dele? Prova da casa, não cobra nem um centavo pra ele, não, não de jeito nenhum Faz tudo para honra e glória e louvor do nome do senhor Jesus, amém? Alquece adorando o senhor, vamos continuar glorificando e exaltando o nome do senhor nesta noite Entregue o seu louvor nesta noite, entregue a sua adoração em nome de Jesus Aleluia 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 Boa noite. 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 Amém. 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 Amém.